É lá em que eu acompanhei esse caso hoje pela manhã. Esse rapaz que está aqui dentro dessa viatura, a informação é que a mãe dele entregou ele para a polícia. Então ele era foragido e a polícia conseguiu... Não, a polícia não, a própria mãe, né? A mãe é que entregou. Ele está chegando aqui. Ele tem o mandato de prisão, segundo a mãe, problemas de drogas, né? E a própria mãe é que entregou ele. Sargento. Opa! Sargento. Acho que não vai dar não, Sargento. Ele vai estar amarrado ali. Vamos chegar para cá um pouco, Sargento. Esse rapaz, você vê que é o nome dele, Sargento? É... Lorival Borges Filho. Então a mãe entregou para vocês? Sim, ela entregou. A solicitação dela seria porque ele estaria praticando vários furos na residência. E ele é usuário. E aí a mãe pediu para... Para... Porque ele estava praticando vários furos na residência para comprar droga, né? Certo. Objeto. E aí ela queria que levasse. Mas aí não tinha... Não estava cometendo... No momento ele não estava cometendo nenhum tipo de crime. Estava dormindo. E ela queria que levasse. Aí a gente foi conferir os antecedentes para ver se... Se tinha embasamento aí para poder conduzir, levar... E a mãe falou que ele era foragido? Ela falou que ele tinha passagem. É? É. Ah, tá. Deixa eu conversar. Você estava dormindo, querido? Estava dormindo. E a sua mãe chamou para... Foi ontem. A sua roupa? É. Segura aí, segura aí, segura aí. Foi ontem e eu falei para ela e ela desapareceu. E ela ligou para a polícia? Para me buscar, mas eu sabia. Porque eu sofri um acidente, praticamente morri. Renasci de novo. Eu te via mesmo nessa cadeia. É? Então está vindo de boa, tranquilo? Por enquanto. É. Sua mãe falou que te entregou, que você estava fazendo muitos furtos na região. Não estava aguentando mais. Não, o furto não era todo mundo, não. Eu trabalhava, nem muita gente lá. Eu peguei em casa, o celular do meu. Ah, você está furtando em casa para comprar drogas. É. É? Foi só voltar a usar de novo, mas muitas vezes a gente erra. Mas praticamente... Você acha que... Tua mãe está perdoada com isso aí? Tá. Tá? Mesmo ela chamando a polícia para te levar para a cadeia? Não, foi eu que falei, pode chamar, mãe, que eu vou parar. Eles entraram num acordo, então? Foi. É? Então tá bom. Vamos entrar lá? Você já foi preso alguma vez? Já. Já? Então, você sabe o que funciona aqui? Sei. Primeiro você veio para capturas, né? Depois... É daqui e ir para onde a gente deve a cadeia. É. Eu sou a bronca, o que que é? Aqui eu já vim. Eu sou a bronca, o que que é? Você está devendo? Sim, sim. Curto mesmo? É. 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 O estado já está acabado. O que que a droga faz com o Ravon? Um menino novo desse aí, né? Teve um acidente, quase morreu e depois voltou a usar a danada da droga. Não vive sem. Qual que é o pessoal roubar da mãe? Ele me falou, mãe, eu estou roubando de você, mãe. Vamos chamar a polícia? Deixa eu ir preso, senão eu vou fazer coisas piores. Pelo menos esse teve consciência. Ele é foragido porque ele não voltou. Ele teve uma liberdade provisória. Ele tinha que assinar no fórum e não voltou. Agora ele vai voltar para casa. Agora ele vai voltar para onde deveria viver mesmo, porque é na cadeia. Não é verdade? E fazer o que, né? Fazer o que? Antes disso, ele ficaria fazendo covardia com a própria mãe. A mãe chorando. Eu acho que a mãe, acho que a mãe não queria que isso acontecesse. Ele teve que entrar num acordo porque senão ele ia roubar tudo da mãe. Como sofre, mãe? Como sofre a mãe de um viciado? Como sofre a mãe de um bandido? Mas mãe é mãe. Para a mãe ele ainda é o Deus. Para a mãe ele ainda é de bem. Mas na realidade a gente sabe que não é. Mas para a mãe, né? Para a mãe. Você que é mãe e está me ouvindo aí sabe quem é o seu filho, não é verdade?